Degão, bom dia! De volta às mães! Ó, Degão! Bom dia, bom dia, Jássia! Bom dia, pessoal de casa! Ó, só porque tu voltou, viu? Coloca a oferta de hoje, vai, vai, solta! É o seguinte, liquidificador, precinho bem especial pra você que tá precisando, esse é Valita, 2 litros, 6 parcelinhas de R$14,90. Bom demais! Bom, isso aí é top, viu? Que mais? Tem mais, ó! Forno elétrico, isso aí é bom! Isso é 5 em 1, tá? O frango do domingo, viu? Pode colocar ele inteiro que ele deixa todo assadinho, grelhadinho. Ele grelha, tosta, grelha. 5 em 1, por quê? 5 em 1. Aqui, ó, porque ele é fry, ele assa, grelha, aquece e tosta. Bom, né? Arrasou! 10 parcelinhas de R$49,90 e pra finalizar, fogão, pra você que tá com fogãozinho, ó, pegando só uma boca, colocando tijolo pra poder apoiar, sai dessa. 12 parcelinhas de R$69,90, fogão inox com acendimento automático. Mas daí tá teia, é boa esse mapa, eu gosto, Jú. Então aproveita, tá? Inclusive, tá chovendo, você que não quer sair de casa, pode falar com a gente no Zap, tá aqui, ó, 3222 5000, é o Zap mais fácil do Brasil. Lojas abertas, tá? E o QR Code aqui, mostrando o site, você pode entrar também e aproveitar toda a loja. Preço bom, barato, fiado. Só no Armazém Paraíba, viu? Só no Armazém Paraíba, aproveita. Seja bem-vinda, viu? Estamos juntos e misturados. Tchau! Chega pra cá!